Neste vídeo, nós queremos falar sobre a derivada do ln de x, do logaritmo natural de x. O logaritmo natural de x é simplesmente o logaritmo cuja base é o número de Nepper. E a derivada dele, e eu vou já avançar com essa informação, vai ser 1 sobre x. Num outro vídeo, nós vamos provar que isto é verdade. Vamos provar esta fórmula de forma rigorosa. Mas neste vídeo, só queremos ver que isto é razoável graficamente. Para isso, temos aqui o gráfico da função logaritmo natural. Então, este gráfico aqui é o gráfico da função y igual a ln de x. y igual ao logaritmo natural de x. Então, vamos ver que esta fórmula aqui faz sentido a partir deste gráfico. Vamos escolher aqui alguns pontos. Por exemplo, o ponto do gráfico em que x é igual a 1. E vamos pensar assim. Qual é que é o declive da reta tangente neste ponto? Reparem, graficamente, parece que o declive vale 1. O que faz sentido com esta fórmula. O que parece estar a acontecer é que o valor da derivada de ln de x, do logaritmo natural de x, quando x é igual a 1, o valor da derivada é 1. O que faz sentido, porque 1 sobre 1 é igual a 1. Vamos ver outro ponto. Por exemplo, quando x for igual a 2. Quando x for igual a 2, o valor, o declive da reta tangente, parece, neste caso, ser 1 meio. O que também faz sentido com a fórmula. Porque reparem que, quando x é 2, isto está a dizer que o valor da derivada do ln de x, quando x é igual a 2, vai ser 1 meio, que vai ser 1 sobre 2. Vamos agora ver o que é que acontece quando x é igual a 4. Quando x é igual a 4, temos este ponto aqui no gráfico. Qual é que será o declive da reta tangente? Bom, parece ser 1 quarto. E, de facto, faz sentido com a fórmula. Quando x é igual a 4, o valor da derivada do logaritmo natural é, de facto, 1 sobre 4, segundo esta fórmula. Vamos ver ainda mais um caso. Vamos ver, por exemplo, quando x é igual a 1 meio. Vamos até fazer noutra cor, para ser mais claro. Quando x é igual a 1 meio, temos este ponto aqui no gráfico. Segundo esta fórmula, o valor da derivada do logaritmo, a derivada do logaritmo natural, quando x é igual a 1 meio, vai ser 1 sobre 1 meio, ou seja, 2. E reparem que faz sentido. Aqui, a tangente, a tangente aqui ao gráfico, parece ter declive 2. Ou seja, a partir do gráfico, nós verificámos que é razoável, que esta fórmula faz sentido. Num outro vídeo, vamos provar isto de forma rigorosa. O gráfico, o gráfico é razoável, que esta fórmula é razoável. O gráfico, o gráfico, o gráfico é razoável, que esta fórmula é razoável. Obrigado.